O Cruzeiro volta aos treinamentos nesta quarta-feira à tarde, na Toca da Raposa 2, a retomada dos trabalhos, preparação para a final, o duelo no outro sábado, dia 30, quatro e meia da tarde, mando do Atlético a primeira partida da final do Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro informou que nesta quarta-feira, onze e meia da manhã, terá uma coletiva da seguinte forma. Assim como ocorreu ao fim das últimas janelas para transferências internacionais, o clube concederá a entrevista coletiva para esclarecer todos os detalhes de suas movimentações no mercado e outras possíveis dúvidas da imprensa. O entrevistado será o diretor de futebol do clube, Pedro Martins, a partir das onze e meia desta quarta-feira na sala de imprensa da Toca da Raposa 2. Aí o Cruzeiro informa que a transmissão vai ser no canal oficial do clube. Então, Pedro Martins, diretor executivo de futebol, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, onze e meia, com assuntos importantes para serem trazidos aí para a Nação Azul. Por mais que a janela continue aí, com possibilidade de jogador que esteja livre, com movimentações nacionais, mas a principal janela realmente já está encerrada. E por isso, Pedro Martins vai falar com a imprensa. O Cruzeiro aguarda aí os detalhes da tabela da Copa Sul-Americana, mas o clube já sabe quais estádios o Cruzeiro deve jogar. Tem uma dúvida, que é a do estádio do União Lacalheira, porque esse estádio tem capacidade para nove mil e duzentos torcedores, que é o estádio com grama sintética. O estádio do União Lacalheira, o Nicolás Nazar, nove mil e duzentos, o regulamento fala de dez mil torcedores. Há dois anos, por exemplo, o União Lacalheira jogou contra o Santos e o jogo foi no estádio Salsalito, em Vinha Del Mar, que é o estádio do Everton. Eu vou colocar aí imagens dos estádios que o Cruzeiro vai nesta Copa Sul-Americana. Então, ou será esse sintético aí do União Lacalheira, ou será o Salsalito, muito provavelmente, em Vinha Del Mar, estádio do Everton. Fica próximo ali, Vinha Del Mar, fica uma cidade próxima a Valparaíso, região do União Lacalheira. A estreia do Cruzeiro será contra a Universidade Católica de Quito, no Equador. E aí é um belíssimo estádio, o estádio Olímpico Atalalpa, na cidade de Quito, com uma altitude de dois mil e oitocentos metros. Não é uma altitude que complica tudo, mas também não é uma altitude simples. E o Cruzeiro vai até o estádio Olímpico Atalalpa para enfrentar a equipe da Universidade Católica de Quito, e não a Universidade Católica do Chile, hein? E tem também o Alianza FC. O Alianza FC, que jogou no dia 15 de março, e as imagens que vão passar aí, do jogo contra o Deportivo Pasto. Alianza contra Deportivo Pasto. Foi um empate, e é onde o Cruzeiro vai cortar mais chão. Nesta fase de grupos da Copa Libertadores, o jogo no estádio Armando Maestre, na cidade de Valedopar, que é um estádio legal pelas imagens. Então estão aí os estádios em que o Cruzeiro vai jogar nesta fase de grupos da Copa Sul-Americana. E uma informação que a gente trouxe, o Cruzeiro fará 17 jogos até dia 2 de junho, hein? Uma maratona aí absurda. Só duas semanas neste período, da semana que vem, quando começar a final do Campeonato Mineiro, até o dia 2 de junho, só em duas semanas o Cruzeiro não terá jogo no meio de semana. Aquilo, final de semana, meio de semana, final de semana. Final de semana, meio de semana, final de semana. Só em duas oportunidades, então, o Cruzeiro não terá, e aí vai ser o período para se recuperar. Enfim, vamos aguardar. A tabela está para sair a qualquer momento, e aí dá para ter uma noção melhor de como será esta maratona do Cruzeiro. A primeira informação é sobre o João Pedro. Todo mundo acompanhou, eu trouxe aqui que o Fernando foi emprestado para a ferroviária, é o caso de reincidência, e isso complicou. E o João Pedro, que não é reincidente, ele ainda vem treinando à parte, mas a situação dele vem sendo discutida internamente. E o Cruzeiro conversa também sobre uma possibilidade de prorrogação do contrato. O vínculo atual é até o final de 2024. Prorrogando o contrato, ele pode receber uma nova chance ou vai ser emprestado? Não será surpresa se ele voltar aos treinamentos daqui um tempo ainda. Para agora, ainda, vamos ver. Mas a informação atual é... Cruzeiro vem conversando sobre prorrogação do contrato do jogador, que vai até o final do ano, a princípio, até para decidir também. Mas não está descartada a utilização do atleta uma nova chance. E aí, claro, vão conversar com o jogador para que não vacile. E aí, vamos ver então o que acontece neste momento quanto à presença do João Pedro no elenco profissional do Cruzeiro. E ele, quem sabe, podendo ganhar esta nova oportunidade. Para a gente fechar, Marlon, contrato até 31 de dezembro de 2026. Eu acho até que o Cruzeiro pode anunciar, nesta quarta-feira, de forma oficial, a renovação, porque não falta mais nada. O Marlon, acertando a permanência no Cruzeiro, tem uma... Além da prorrogação, né? Até 31 de dezembro de 2026. Uma valorização salarial para o atleta. O Marlon ficando aí no Cruzeiro, então, pelos próximos anos. E é um problema a menos que o Cruzeiro tem neste momento. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! ата? Um abraço. Um abraço. E aí Obrigado.